A Fretilh, como legítima vanguarda do povo, deve estar vigilante para que isso não sucesse. O povo quer água, quer comida, quer escola, quer educação, quer saúde, quer estradas, quer ser feliz. O dedo deve ser apontado àquilo que se nega. E temos que ir mais além. Por que não quer conversar? Por que não quer dialogar? O que é o diálogo? Agora, o diálogo não é tradução, o nosso desentendimento, depois retira, mas o diálogo faz assim, depois consegue a simulação. Agora, essa é a única coordenação do dia entre a equipa e o segredo. Não é professor Zeneriano? Ok. Antes de falar, o cara quer ajustar-te no embalo. Não tem que imitar o título de confirmação ou ratificação? O que é a lei? E a lei que está em personal, ou seja, é uma lei de setembro, que trabalha com o instituto internacional, mas não é que ela está em relação a tratamento internacional, mas também tem mecanismos que estão em relação a tratar internacional. que eu vou confirmar. Isso é preciso de direção para a informação deles. E ultimamente ele é a ser uma coisa que eleva, como eleva, eleva um problema, eleva um problema que eleva, eleva um problema. Eleva, eleva, eleva um problema que eleva, eleva um sistema de sumprimento, um problema para o que eleva. Por exemplo, por exemplo, entre países de rua, agora se ralou, tem acordo, agora estamos fazendo negociação. Depois, agora estamos fazendo signature. Ninguém faz todo o que precisa ralou. Ultimamente, uma ratificação. Agora, fazer primeiro ritmo, agora é complicado. Agora é complicado. Fase segundo, se dá para realizar. Fase terceiro. Também temos confirmação internacionalmente. Primeiro. Segundo, o regime de negociação de Itaúsa vai dia 14 de setembro assinatura memorandum understanding land boundary agreement indonesia ou Jakarta lalou satu prinsip ini lalou. Também, prinsip ini bisa dibantah bisa dibantah dan bisa disolv mekanisme internasional success in law. Hukum sukses internasional. Sebuah perjanjian bisa dibatalkan kalau terjadi perubahan teritorial atau perubahan koloni. Depois, portugal, indonesia, holanda, indonesia, lalou kuantia. Depois, ita, helaya, portugal, indonesia, seluruh perjanjian bisa dikategorikan istilahnya international success in law. Andesamos, caso 1989 ini ada perjanjian timur gabini. Itu kan bisa diangguskan. Itu kan atas dasar mekanisme international success in law. Atau seluruh pajak, transaki internasional itu bisa anggus. Agora, perguntas simplis baita. Ia land boundary agreement Memorandum of Understanding ini di katorzi setembru, serakah mekanisme ini tercantum. Jadi, tambah akurum itu didasarkan akurum 0.4. Jadi, di mine base, di legal base di paiz ruwanya atau hal di limitasi ini fronteras. Tambahnya yang tercantum ini yang tercantum yang tercantum ini yang ini yang ini ini yang tercantum ini yang tercantum ini 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 tercantum ini tercantum provinsial agreement yang unresolved segmentation ini tercantum 3% ini kategori rezime ini kategori rezime ini rezime yang yang itu yang itu yang ini yang ini yang yang itu kata itu yang yang itu merupakan namun yang itu itu berbohong yang yang terkini yang tem que reduzir o mapamento. Caso... ... 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 CONTANZA CONTANZA a fronteira marítima O que é o regime de serenbe que está usado O regime de serenbe que está usado em termos de estendamento A gente não tem o trabalho de castanhas O regime de serenbe que está usado O regime de serenbe que está usado O regime de serenbe que está usado Justificação de conflito tribunal Exemplo de que tem o cipadang O cipadang é um pouco O cipadang é um pouco de que está a gente O regime de serenbe Não é uma cipadang é um pouco Depois, se fossem a cidade Não é uma cipadang é um pouco A gente não tem que serenbe que está A gente não tem que serenbe que está O regime de serenbe que está O regime de serenbe que está Nós temos uma fronteira que está nos conflitos Isso é justo que a gente não tem o governo A partir de nós, isso é O governo de Zaccato tem o conflito Então, nós temos que serenbe que está nos conflitos Os itens também criam os conflitos Então, Então, se enquanto a situação é nova, mais o tempo, a gente vai resolver. A solução é isso. A gente vai entrar em arbitragem, ou a gente vai entrar na corte de justice. A corte de justice. Não é a solução é isso. A gente vai entrar em ASEAN e a gente vai entrar em ASEAN. A gente vai entrar em Malayias e tem que estar em ASEAN. Então, a gente vai entrar em ASEAN. A gente vai ter problemas no futuro. Se enquanto não acontece, Timor-Leste vai ganhar. A gente vai ter que ganhar. A gente vai ter que ganhar. A gente vai ter que ganhar. Administrativamente, a território do mapa do mundo é muito claro. e a tribunal dos tudo, usού tidak quibrak. Mas começou a ver elefri. A gente vai estar em uma as peligro. hだ founding no time no time. A gente vai precisar de scary. Isso é o autoridade administrativo. Bukti dan bukرب-bukti�isi史 de encontrar. Isso é importante tudo. Se pegar ele uma pergunta simples. Então, 아무�상, ele não vai terlam. E eles começaram agora. Mas否 reconhecem-Emmal era agora. Agora ele não se lembra. Agora ele não se lembra. Significa que ele não se lembra. Mas ele não se lembra. Aqui é um interesse, com a Palatira e Pulau Batista. Isso é um alimento de minhas. Não lembra que não se lembra. Em toda a mecanismos de alimento, é uma alimento de alimento. Mas mais então não toque. Agora por exemplo, a gente não toque. Nós não toque. A gente não toque. A gente não toque para a indonesia, a gente não toque para o proses mobilização civil de Sirena. Role de Sirena. Também para que isso seja um processo de o processo internacional. Agora, nós temos que ser uma referência de hukum. Agora, o que é que não é a situação? Agora, nós temos que mostrar. Agora, nós temos que fazer a palaço, vamos claro que das mecanismos de marcasamos seia semua mecanismos de marcasamos seia agora um untuk atube de limita de limita regime fronteiras makita depende agora depende usar regime 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 alam atau mediam bm for site sene mota sirene ida artificial sena magia yang dibuat-buat sekarang yang dibuat-buat artifisial rezim berartifisial rezim rezim border jadi agar itu hal ini yang kata dadamaya ini itu makba ukur dan itu kan artifisial yang dibuat oleh ita masjid alami kan antias jatian dan dua-dua itu bisa dipakai kalau terjadinya pergeseran alami kan bisa dipakai agar itu nya komik lanimar ansawin doutor anterudian senyum itu ada sama doutor anterudian tinggi usah multi-track diplomacy how 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 apresi akaraku usah termusi da sasa sasansi may be aktor polos ini akarukta usah be a multi-track diplomacy galai sehidatian disis the state actor diplomacy ya we know state actor diplomacy may be the second opening the second opening multi-track diplomacy anissa media jurnalista sida partidus politik sida epestimik komunitas janissa akademis tersira itu kalangan yang dipakai di dalam pembentukan multi-track diplomacy para for alternative policy providing policy bahwa iternya be aktor sida tidak semua aktor pemerintah itu paham tentang identenya belum tentu belum tentu dari ita kompletamente malu baik dari sisi politik baik dari sisi agarakan timur leste seolah-olah ita bayang hau hau amin tetang kata seolah menjadikan partai politik atau oposisi itu jadikan lawan lawan abadi Oh janganlah ini politik salah ini kita generasi label konsumsi politik modeli dan seni habile habile loyal kepada Sanana Gusmau kepada Taur Matanrua kepada Maria Alkateri kepada siapa saja saya loyal tapi demi kepentingan negara kau gagal saya tidak akan saya akan lawan tanpa sah kita lebih dengan sesuai neteng kita tahu kelaru label yang kata kita selalu lakar lalai sini para membuktikan apalagi tepul siriabim ia be ultimamente dekretulene ia komposan dekan dalam senior consultation officer senior consultant officer the police special representative siriri mase buat punak kontes sedurante auak varak how were we to wait to have a couple Mohd kumih nahe et baru ni agabine tembam Hai maimau sedadus lafo filafali A situação nacional de interesse. A gente privatiza a falha, a gente politiza a falha, a gente tem que se apoiar a gente, e a gente tem que se apoiar a gente. A gente tem que se apoiar a gente, e a gente tem que se apoiar a gente. A gente tem que se apoiar. A Fretilhinha, como legítima vanguarda do povo, deve estar vigilante para que isso não suceda. O povo quer água, quer comida, quer escola, quer educação, quer saúde, quer estradas, quer ser feliz. O dedo deve ser apontado àquilo que se nega. E temos que ir mais além. Por que é que não quer conversar? Por que é que não quer dialogar? Dois, 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 dois. Dois, dois, dois.